Alô, Felipe Carvalho, aqui é o Pedrito da dupla Fred Pedrito. Meu amigo, tô aqui pra te desejar boa sorte, que você não desista nunca dessa caminhada aí, que o homem lá em cima, o barba, tá olhando pela gente firme e forte. Beleza, irmão? Fé aí, Deus no coração.